Mais uma atualização da obra da ponte para vocês, hoje 23 de fevereiro de 2022, agora 10 horas e 20 minutos o que está acontecendo na obra da ponte, vou explicar um pouco para vocês ali em cima já tem uma viga pronta por trás daquelas ferragens ali, são duas vigas para cada pilar, já tem uma pronta a equipe está finalizando a outra aqui, a parte das ferragens para poder colocar a forma e concretar essa balsa que está aqui do lado é uma que estava usando a perfuratriz, foi liberada e ela vai ficar só apoiando essa parte de fazer as vigas pessoal, ela vai ser a balsa e apoio na fabricação das vigas vai estar colocando as ferragens, transportando as formas, os caminhões betoneiras na hora de abastecer essa balsa aquela segunda balsa ali, a parte dela que vai dar apoio ali com o guindarte, vai ser colocar as vigas que formam a largura da ponte, aproximadamente 17 metros, ela vai levantando as vigas, colocando local e vai apoiar a equipe naquele trabalho ali, quando finalizar ali, essas duas vigas já vão ser colocadas nos pilares seguintes que vocês estão vendo lá na frente, do 31 ao 32 essa é a ponte de Xambioá na BR-153, divisa do estado do Tocantins com o estado do Pará ficou fazendo a perfuração, a fundação dos pilares ali no vão central, somente uma balsa ali ó, está até trabalhando, vocês estão vendo a água descendo ali não é vídeo repetido, hoje é um vídeo atual, de agora, todos os vídeos do canal vão estar colocando sempre atual hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, 10 horas e 20 minutos, atualizando para vocês aí ó essa é a atual situação da ponte de Xambioá, prazo de entrega para setembro de 2022 na BR-153 é, eu estive ontem lá no canteiro de obras, eu mostrei para vocês que eles estão colocando, pessoal os pilares, são cinco pilares na cabeceira, porque é o local que recebe mais impacto, entendeu o início da ponte, tem que ser bem resistente, então são cinco vigas ali, diferente dessas outras só são duas, entendeu, mas são bem reforçadas, só no início que são, os dois primeiros pares de vigas são cinco na verdade são dez vigas lá, né, no início lá, do 44 e o 43, e do 43 e o 42, todos eles são com cinco vigas interligando um ao outro, é, também pessoal, apareceu um jacaré, vou mostrar para vocês aí no vídeo a seguir um jacaré que, dois jacarés, né, ontem à noite, não são muito grandes, mas entrou dentro de uma casa de um comércio, e o pessoal tirou ele, e vou mostrar uma novidade que eu encontrei lá no canteiro de obras ver se nós conseguimos identificar o que é, valeu uma broca, aquelas broca que faz a perfuração lá no rio, ó, dá uma olhada aí galera, ó o jeito dela aí, ó, igual aquelas de furadeira, não tem aquelas que a gente utiliza? olha como é que é a ponta dela aqui, ela vai rodando, vai tirando a areia e vai fazendo a escavação, ó olha o tamanho dela aí, tem uns encaixes você vê aí, só que nosso canal chama a notícia de turismo aí, ó, esse cano aqui, que eles colocam água ou tiram água, entendeu, vai fazendo, vai tirando, colocando se precisar dá apoio a alguma coisa aqui, ó tem mais coisas técnicas e mais equipamentos dela por enquanto tá em pausa aqui pra manutenção olha a ponta dela aí galera, ó, essas aqui são utilizadas pra fazer as escavações, tem delas mais mais grossas, dependendo do lugar que eles estão trabalhando, elas são utilizadas vou mostrar mais pra cá, ó aí tem os encaixes dela, ó tem os encaixes dela essas aqui são as utilizadas na obra da ponte, ela vai encaixando vai crescendo, ó, olha o tamanho, ó ela vai nos encaixes vai seguindo, ó de acordo com a necessidade, eles vão encaixando, vai encaixando vai descendo, dez metros, vinte metros, trinta metros tanto que precisar ela fica no apoio do tubo o tubo fica, é tubo de ferro, né ela não fica balançando, ela desce certinho ali tem as maneiras de eles deixarem bem apoiadinhas olha aí, onde é o lugar do encaixe dela aí aqui eles colocam a outra e vai seguindo, ó bem bacana mesmo, pessoal uma curiosidade, pessoal, que quer ver eu tô mostrando pra vocês aqui nosso canal Chambuá Notícias Turínas Margem do Rio a ponte aqui, ó hoje é terça-feira é terça-feira vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois dez e trinta da manhã o tempo tá passando rápido a gente começa a se perder nas datas eu não quero falar a data errada mas parte delas ali qualquer dúvida aí, pessoal se você tiver alguma opinião sugestão aí a gente tá mostrando pra vocês achei bem interessante isso aqui parece um foguete, né galera olha aí, pessoal parece um foguete, ó os foguetão pra riva aí sai no mundão aí se tirar só a foto falasse que é um foguete um míssil todo mundo acreditava, pessoal a ponta dela aqui, galera tanto que é resistente são três três bicos desse, ó vai descendo vai fazendo perfuração é bonitinho peraí, peraí é bonitinho peraí, Vinícius deixa assim aí, ó chega no espectro pode chegar é só planar agora tá avisando aí é muito bonito olha aí, pessoal esse aqui é o local que o jacaré teve ontem à noite aqui, ó o bar da mar no Porto da Balsa a galera tava aqui ontem à noite por volta às dez horas da noite é por isso que o vídeo não ficou bem clarinho, pessoal o jacaré subiu por aqui, ó o jacaré subiu aqui o tanque rio tá próximo aqui, ó dois jacaré é porque vocês só viram um que ela conseguiu gravar ele tava aqui embaixo aqui, ó ela tava aqui aqui é o bar dela tinha dois lá debaixo da sinuca lá dentro aí tinha um cachorrinho pequeno aquele cachorrinho lá, galera, ó esse cachorrinho tava lá debaixo da sinuca latindo lá e ela veio olhar ela pensou que era até uma cobra e aí um jacaré desceu por lá e o outro veio por aqui, ó e aí eles seguiram aí mostrando pra vocês aqui no Porto da Balsa sobre o jacaré de ontem aqui no bar da mar e aí, mar? vai aí, olha aí, ó beleza, galera? depois a gente mostra mais vídeos se ele aparecer novamente a gente mostra pra vocês aí apareceu ontem terça-feira dia 21 ele apareceu ontem dia 22, quer dizer olha o tanto de água aí, pessoal vamos ver se eles aparecem mais aqui eram dois jacarés ontem hoje é quarta-feira a gente tem um c a lugar a gente tem um tem um AA amor Obrigado.